Hoje eu tô aqui naquela obra que eu falei pra vocês que eu ia mostrar o passo a passo dela e agora ela já tá com as paredes erguidas e o pessoal já tá fazendo a montagem da laje, tá? Então, eu vim ver algumas coisas dos pontos elétricos com o pessoal da equipe e ver também como é que tá ficando o andamento. Então, vamos dar uma olhadinha, mas antes já vou pedir pra você se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar um comentário se você quer ver algum outro vídeo ou alguma outra obra aqui no meu canal. Então, ó, aqui já tá... Viu como já dá pra ter uma amplitude, né? Porque quando eu tava só nos baldrames parecia bem pequena mesmo. Então, aqui agora a gente vai entrar na parte dos quartos, olha ali a parte da cinta que eu tava falando e a parte da montagem da laje. Daí aqui, ó, é um escritório, tá? Aqui é o quarto menor. Aqui é o banheiro. Aqui é um quarto. Aqui é o outro quarto. Aqui, nesse espaço aqui, vai ser uma rouparia. E aqui é o closet. Ai, que legal. As trilícias e a naje ali. E, ó, a parte da suíte e a parte do banheiro. Agora, vamos voltar aqui, pra que a gente consiga já dar uma olhadinha na parte social da casa. Sala e cozinha. Ali mais uma sala. E aqui a churrasqueira. E olha a vista. Ó, aquele dia tava fazendo, né? Uma parte de movimentação de terra. Agora, já tá pronto. Ó, aqui vai ser a parte da lavanderia, que é bem grande. Que, por ser uma casa de campo, tem muita coisa pra guardar. Aqui é mais um banheirinho. E aqui é o escritório do proprietário da casa. E aqui é a garagem pra um carro, que é o pedido deles. Tá? Então, é isso. Estou curiosa para ver as próximas etapas. Especialmente a parte do telhado, porque essa casa vai ter o telhado aparente. Então, eu quero mostrar a parte do madeiramento pra vocês. Então, você gostou desse vídeo? Gostou desse tipo de vídeo mais informalzinho? Então, deixa aqui também nos comentários, que eu vou adorar. O vídeo de hoje fica por aqui. Lembre-se, você pode ter a casa do seu sonho. Tchau.